Para iniciar a comparação, o Moto G7 Plus é um smartphone 4G dual chip com 15,7 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o ASUS Zenfone 5 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,3 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G7 Plus tem tela Max Vision de 6,2 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do Zenfone 5, também temos display infinito de 6,2 polegadas Full HD Plus, mas com câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do G7 Plus, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 16 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Zenfone 5 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal dupla de 12 e 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G7 Plus chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o Zenfone 5 vem com o Android 8.0 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3000, o G7 Plus tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o Zenfone 5 conta com bateria 3300 e com armazenamento de 64 GB ou 128 GB, expansível até mais 2 TB em slot híbrido. E para terminar, os destaques finais do G7 Plus são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a capa de proteção que já vem na embalagem. E os destaques finais do Zenfone 5 também são as câmeras com inteligência artificial, o desbloqueio por reconhecimento facial e a capa de proteção que já vem na embalagem. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau!